O exaustor fixo modelo EF300T2 foi projetado para captar pó em máquinas de médio porte, como esquadrejadeiras e seccionadoras, podendo conectar duas ou mais máquinas ao mesmo tempo. Com potência do motor de 3CV, este equipamento desenvolve uma vazão máxima de 65 metros cúbicos por minuto e uma pressão estática de no máximo 300 milímetros coluna d'água. A carcaça, a ventoinha e o suporte do filtro são integrados, proporcionando um equipamento mais compacto. Acompanhe a máquina a conexão com três entradas de 100 milímetros, 4 polegadas, para conectar uma ou mais máquinas. Sua base mede...